Tudo bom, pessoal? Começando aqui mais um vídeo com vocês. Hoje é um prazer estar aqui com o Francisco Muita de volta. Fala, pessoal. Tudo bem? Mais um vídeo aqui com o Ismael. A gente está nessa série de trazer alguns ETFs para vocês, explicando mais a fundo esse tipo de ativo nos Estados Unidos e que tanto eu quanto o Ismael gostamos bastante. O que nós vamos falar hoje, Ismael? Hoje nós vamos falar de um ETF, que é um pouco diferente. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui, que é o índice S&P 500, que é uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí quem investe, por exemplo, no GMP11 no Brasil, quem gosta de povo, enfim, esses ETFs que eles fazem exatamente replicar o índice dessas 500 maiores empresas. E qual ETF nós vamos falar hoje? É o XLRE. O que o XLRE faz, basicamente, ele separa os REITs que estão dentro do índice S&P 500 e formam um ETF próprio. Nesse caso aqui, com 32 REITs que compõem o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Exatamente, Ismael. E um dos pontos em especial, ele acompanha fielmente o índice dos REITs do S&P 500. Então, ele pega, em relação a esse índice, ele fornece uma representação muito eficaz do setor imobiliário do S&P 500. Então, essa parte, quem gosta principalmente de REITs grandes e que estão dentro do índice, esse é o ativo certo para quem quer fazer parte desse mercado. Exatamente, pessoal. E a gente tem que lembrar o seguinte. Lá, os REITs são compostos por duas classes principais, dos setores principais, que é o setor de mortgage e o setor de equity REITs. Os equity REITs são ali parecidos com os fundos de tijolos, né? E os REITs de hipoteca, eles são mais parecidos com a instituição financeira, porque o propósito mesmo maior é o quê? Eles captam dinheiro no mercado financeiro, para a hipoteca, para os financiamentos de imóveis, casas, comércios, enfim, e eles ganham aqueles créditos dos juros ali. O XLRM, ele compõe o portfólio deles só com o ECT REITs, que são REITs de tijolos. Eles incluem os REITs de hipoteca desse índice. E também o ponto aqui especial que a gente traz é que esse ETF, ele é muito bem visto por investidores que querem assumir posições estratégicas em REITs grandes, REITs que fazem parte do índice. Então, ele cai muito bem para essas pessoas que querem um investimento específico nos grandes REITs que estão alocados no índice. Exatamente. E agora, a gente traz um pouquinho das características do portfólio desse ETF. Então, como dentro do índice a gente tem 32 REITs, consequentemente, esse portfólio vai compor as 32 empresas que fazem parte do índice. Então, a gente vê também um ETF bem grande, ou seja, com mais de 2 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Ou seja, ele é realmente grande em comparação a outros concorrentes do mercado. E vale lembrar, inclusive, que o XLRM é o terceiro maior ETF de REITs. ficar para trás apenas aí de... Ele é a Copa competindo ali com o INCF também, mas ele fica atrás basicamente do VNK, do SCHH, figurando aí entre os cinco maiores ETFs do setor de REITs. E como esse é um produto também um pouco recente no mercado, a gente vê que a data de início dele também é 2015, ou seja, a gente ainda tem pouco histórico sobre esse ativo. Então, esse é um ponto também que a gente sempre chama atenção nas nossas apresentações aqui de ETF. Em relação ao yield, como a gente vê principalmente grandes REITs, e, ou seja, a relação risco-retorno, ela é presente aqui, a gente vê um yield não tão atrativo, principalmente porque fazem parte dos grandes REITs que, em tese, o risco é mais baixo. Então, como o risco é mais baixo, o retorno também tende a ser mais baixo na questão de pagamento de dividendos. Exatamente. Tem que lembrar que o yield varia um pouco, ele varia, né? Conforme a cotação. Então, em geral, esses ETFs de grandes empresas, eles acabam tendo uma cotação mais alta e aí o yield acaba sendo mais baixo no curto prazo, aí, para o investidor focado só em renda, né? Com certeza, Ismael. E aqui a gente vê também uma parte da taxa de administração, ela é bem baixa, principalmente porque ele é um grande ETF com mais de 2 bilhões de dólares de ativos, então a gente vê uma taxa de 0,13 ao ano que é super competitiva em relação aos concorrentes. Além disso, também é um ETF com pagamentos trimestrais de dividendos. Então, quem busca pagamentos mensais, esse ativo, ele não faz esses pagamentos todos os meses. Até que a gente tem que lembrar que em regra, tá, pessoal, dos Estados Unidos, é o comum é pagamento de renda trimestral. O mensal, ele é a exceção. A gente vê poucos ativos com pagamentos mensais, certo, Ismael? Exatamente. Então, aqui, a gente traz um pouquinho das empresas que fazem parte desse ETF. Então, a gente vê a primeira, que é a American Tower, que é um dos grandes REITs americanos, e também alguns players bem conhecidos. A gente vê também Equinix, que tem vídeo lá no canal MediD Holder, e também tem o PUC Storage, que a gente já fez uma análise aqui, tanto eu e Ismael, vou deixar o card aqui para vocês, além do L Tower, que também tem uma análise muito bacana que a gente já fez há alguns dias atrás. E nesse ponto aqui, eu tenho uma coisa que eu queria ressaltar, é que esse ETF, ele faz uma... Ele classifica os ativos, então, devem usar ativos por valor de mercado, ou seja, aqueles REITs que são grandes, os gigantes, com valor de mercado maior, acabam tendo um peso maior dentro do ETF. E aqueles REITs com valor de mercado menor, acabam sendo menos exposto o ETF. E aí, a gente tem que lembrar os maiores REITs do setor, que é American Tower, Prologs, Comcast ou Equinix. Então, são os maiores REITs do mercado americano hoje, estão representados aí com as maiores posições dentro desse ETF. E, aproveitando que a gente já traz um pouco agora da diversificação do portfólio, a gente vê que esse ETF, ele é muito focado na parte de antena de celular e também de data center. Ou seja, o que isso quer dizer? O índice, ele está muito focado, principalmente nas empresas, nos REITs de tecnologia, e, consequentemente, o XLRE, ele também tem que fazer essa mesma ponderação. Então, a gente vê um ETF muito focado na questão desses dois REITs que estão ligados à parte de tecnologia. E aí, querendo, tem um ponto seguinte, pessoal. Quando o ETF faz a ponderação de mercado, ele coloca, inclusive, algumas travas ali para impedir que ele fique muito exposto a determinada empresa. Então, hoje, só para a gente ter uma ideia, a American Tower, que é o maior REIT, ele é quase o novo de Crowcastle, que é o segundo maior REIT. Então, se ele fosse fazer uma ponderação no mercado livre, nesse caso, ele ficaria muito exposto a um REIT único. Então, ele põe uma trava ali, que é o máximo que pode ser exposto a um REIT. Mesmo assim, os maiores REITs do setor de desenvolvimento são REITs na área de comunicação e data center. E a gente tem o levamento de Tower, do podcast, do SPA, de data center de um companhia, de um palmito. Então, apesar de ser uma REIT de um dos teus, ainda tem uma parte muito... 14% do SPF é representado por setores de tecnologia. Sem contar, a REIT tem mais 12% do setor industrial. Então, quando o investidor vai colocar o REIT, vai investir nesse tipo de crédito, vai entrar ali a grande posição que ele tem ao seu tempo de tecnologia. E aqui a gente traz uma comparação entre o XLRE versus o VNQ. A gente vê que, historicamente, o XLRE performou melhor em relação ao VNQ. Por que ele performou melhor? Ele, os ativos DCTFs, são as grandes companhias que fazem parte da S&P 500. Então, elas cresceram bastante de tamanho e também a gente teve essa última valorização, principalmente em 2019, das grandes companhias de tecnologia. E, consequentemente, o XLRE conseguiu surfar essa onda de valorização. E nesse ponto, tem também uma coisa que eu queria ressaltar, é que todos os REITs que estão dentro do XLRE e estão dentro de VNQ. Só que, lógico, VNQ, para quem não conhece, é o maior ETF. Ele possui todos os REITs dentro do portfólio dele. Então, ele tem uma exposição aí bem diversificada, muito mais diversificada, inclusive, do que o próprio XLRE. Mas o XLRE acabou performando melhor e performa ainda melhor durante a crise, exatamente aí pela grande exposição que ele tem aos REITs de tecnologia. E esse ponto, Ismael, agora a gente tem uma particularidade muito interessante do XLRE. O que nós temos aqui? Uma coisa que eu gosto sempre de observar no ETF é o Asset Under Management, que é os ativos de subgestão. Então, ele é um ETF que hoje tem 2,4... 2,1 bilhão em ativos de subgestão, é um dos cinco maiores ETFs do setor. Mas eu falo isso porque normalmente o ETF, que é muito popular, ela acaba aumentando o ativo de subgestão dele. Ainda que seja pequeno, como é o caso de SRE, PE e NTS, todos eles acabam ao longo do tempo aumentando isso. Isso é importante, inclusive, para a gestora para ela poder diminuir a taxa de administração. Enfim. Aqui, uma coisa que eu queria lembrar, mostrar para vocês, é porque esses ETFs foram criados antes da LRE. o ETF, por exemplo, é um deles. Em 2016, até 2016, mais ou menos, os ETFs, dentro do INC, o INC, o INC, o INC, o INC, o INC, eles faziam parte do setor financeiro. Então, quem comportava os REITs era um ETF de XLF, que é um ETF do setor financeiro, dos grandes bancos, por exemplo. E, desde 2016, a SRE resolveu criar um novo setor, que seria o décimo setor do índice. E, com isso, todos aqueles ativos que estavam sob a carteira de XLF, eles passaram para a carteira de XLR. XL e LR. Então, ele é um ETF muito pequenininho, com um pouco mais de 30 milhões de ativos. E ele recebeu, de uma pancada só, cerca de 3 bilhões em ativos. De dia para noite, passou a ser uma ETF do setor. E, hoje, o que a gente observa é que os ativos sob a gestão dele subiram, mas continuam caindo. É preocupante para o investidor? Não. Isso, assim, para o investidor, o ETF, não vai acontecer nada. Se o dinheiro está lá, do mesmo jeito, entendeu? Você vai receber o dinheiro. Essa não é uma preocupação que o investidor tem que ter. Mas é só um ativo de que eu usaria para a gente mostrar que, com o desmembramento do setor financeiro, do setor financeiro, esse ETF acabou recebendo um grande volume financeiro em 2016. Essas são algumas movimentações particulares do mercado que a gente vai conhecendo, principalmente quando faz parte. Então, é um ponto que eu sempre digo aqui da gente fazer os primeiros investimentos lá fora, até para a gente ter ciência dessas movimentações que acontecem lá e tem suas particularidades. Exatamente. Então, aqui, Ismael, o que você acha sobre esse ativo? Vale a pena ou não vale? Principalmente se o investidor quer fazer parte de empresas de tecnologia, não quer. O que você acha em relação a essa apresentação? Olha só, eu acho que o TDR é um ETF bacana. Eu acho que ele tem os prós e os contras dele. Eu acho que, às vezes, o investidor que está procurando ali investir no REIT, ele, pô, eu quero uma exposição maior para o setor do areio, eu quero que eu tenha disposto para o setor de tecnologia, isso acaba sendo um ponto, né? No entanto, o que a gente observa é que mesmo dentro de real space nos Estados Unidos, a tecnologia é algo muito importante. E esses ETFs, de comunicação, e data center, eles têm apresentado um perconto muito grande e a tendência é que o 5G, com o avanço de tecnologias, é que eles vão ser cada vez mais demandados, né? Então, se espere que o crescimento deles ainda continue, há uma taxa muito grande e que passa dos 10% a 1%. Por isso, eles acabam tendo, quem quer, a GZLE é uma opção, mas agora, quem não quer, se força, tem uma tecnologia, ele não é uma opção tão boa. Esse é um ponto que eu trago até uma análise no canal, tem um vídeo que eu falo da tecnologia 5G em que eu entro mais a fundo na questão dos rates de antena e como eles têm alguns desafios bem bons nos próximos anos, principalmente em relação a novos locais para colocar as antenas e também que o 5G, ele demanda muito mais energia desses REITs para fazer, para focar os seus serviços e produtos. Então, como eu sempre falo aqui, Ismael, esses REITs, eu gosto muito de tecnologia, então eu sou bem um entusiasta desse setor e acredito que a gente tem muita coisa boa para acontecer ainda. Então, a gente está recém num começo de surfar essa onda, digamos assim, e esse REIT, caso essa parte de tecnologia ainda tenha alguns anos de desenvolvimento, ele vai conseguir ter uma performance muito superior ao VNQ, por exemplo. Eu penso isso também, mas assim, como eu falo, tem investidor que gosta do dividendo, de dinheiro, tem o SS, o SRT, tem investidor que não, eu quero, me expor a todos eles aí, tem o VNQ, o SCHH, freio, enfim, mas vale lembrar que o propósito de CLR, XLR, é somente aqueles REITs que estão dentro do índice S&P 500. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui, explicando um pouco mais sobre esse ETF que talvez vem crescendo ao longo do tempo, como que esse membramento dentro do índice S&P 500 influenciou muito a demanda para esse tipo de ETF. E até a próxima. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem, temos aí nosso Instagram também, o Francisco também tem o canal dele no YouTube, certo, Francisco? Certo, Ismael. Eu te agradeço por mais esse bate-papo, é sempre um prazer a gente falar um pouquinho sobre os ativos lá fora e obrigado, pessoal. Aproveita para se inscrever no canal, tanto no Mente de Holder quanto no Central do REIT. Bons investimentos e até a próxima.